Me chamar, para dançar, é uma desliza, no seu corpo, olha aqui É bom vencer, 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 oh, chuchu Oh, chuchu Safa! Chega aí! Como é que você, vai ter que ter coragem de falar Além de dar teu coração, eu vejo Mesmo que ferre, me repilhe, prova Em 1113, áudio de desgravações Camara, se pusir, tudo bom, quer te ver Lasta, já é um forço, eu sigo Não é só esse, o dia sonhei E essa TV, dá mais pra você Só vamos caminhar, só a prisionela Só vamos caminhar, só a prisionela Só vamos caminhar, só a prisionela Vamos, 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 vamos Se o amor te ameaçar, fica a prisionela A prisionela, a prisionela, a prisionela, a prisionela Com o penale pelo chão e as mesas É o camara que, camari uma Camara que tem qualquer bar T Are like T Are like T Are like T Are like Eu sou camara aqui Camara no dia em qualquer lugar Camara-a Tvela Samba Sem nenhuma também Notas também Chora também Voa também Per even É o Camara que Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cadê oonge? Cadê o Saruê? Que fez o povo sofrer? Prepare para a pisa que vamos lá em você Cadê o Saruê? Que fez o povo sofrer? Prepare para a pisa que vamos lá em você Vai ser uma pisada em casa de jeito que se merece Vai ser uma surrada em volta que é pra tu não esquecer Quem que tem outra de cima vai fazer você descer Cadê o Saruê? Que fez o povo sofrer? Prepare para a pisa que vamos lá em você Cadê o Saruê? Que fez o povo sofrer? Prepare para a pisa que vamos lá em você Vem a casa do exílio, sua hora tá chegando O povo tem paciência, só estava preparando Remédio pra tua treta, é um papilão que eu falo Cadê o Saruê? Que fez o povo sofrer Levare para a pisa que vão lutar em você Cadê o Saruê? Que fez o povo sofrer Levare para a pisa que vão lutar em você É hora de decidir Se o dia é o novo, se vai te montar embora Ou se quer sofrer de novo Eu não quero mais sofrer Chega de execução, me venha me procurar Então vamos comigo agora Cadê o Saruê? Cadê o Saruê? Que fez o povo sofrer Recado, cadê o Saruê? Se prepara para a pisa que vão lutar em você Toma em vista, toma em vista Toma em vista, sabe que O Exúdio de comércio Que apaixão do É pisa Não é pisa Não é pisa, não é pisa Não é pisa Não é pisa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?